E aí pessoal, beleza? Hoje estou aqui na minha conta principal, hoje nós vamos abrir dois containers por conta dessa missão aqui, vou mostrar pra vocês Está bem aqui, essa é a missão do meio, é só eu fazer uma missão comum, pode ser essa daqui de pegar a caixa de destruição dupla A gente completa e abre dois containers no final desse vídeo, a última abertura de containers foi muito boa né, a abertura dessa missão aqui Vamos lá então, eu estou aqui no desafio nível 4 né, quer dizer nível 13, nível 4, confundi com 4% aqui E esse aqui vai ser bom porque eu vou ganhar alguns docks de vida, apesar de que eu ganhei um pouquinho na abertura de containers passado né Eu preciso só drogar a destruição dupla pessoal, então não precisa digamos fazer pontos né, não tem a obrigação de fazer muito ponto É claro que eu vou focar em fazer o máximo de pontos possível, mas então eu posso tirar essa isda, eu posso tentar ir com o outro Vamos de trovão e de viking, vamos assim A pintura eu posso usar, deixa eu ver, tem essa animada que a gente não usa há um tempo né, vamos usar ela então A única animada que eu tenho nessa conta E vamos lá, eu vou jogar em batalha rápida né, só destruição dupla e já já eu volto aí Bom galera, entrando aqui na batalha, se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo, muito obrigado O canal tem vídeo todos os dias, às 11 da manhã e também às 8 horas da noite, beleza pessoal Ativa o sininho para receber as notificações Vamos lá, vamos lá A batalha já está ocorrendo, está 3x0 para o meu time, olha só que beleza A proteção tem mais no meu time do que no deles, então está de boa Opa Nossa, ok então Começamos bem, fizemos um kill Roubamos um kill na verdade Bom, é modo rugby, está lá a bola, vamos lá Não, o folote, é brincadeira Lá vai ele, olha lá, sozinho É, folote né É Ah, eu me feirei, fiquei cercado Capturamos ali mais uma, olha o folote, capturou, brincadeira Opa, deixou Tentar acertar o cara que está campeando lá Atirei em mim, quando você atirar eu vou sair correndo Simples assim, pronto Adeus seus tiros Campear aqui Meu time fez mais um ponto Estou fazendo muita coisa, vocês estão vendo né Eu só tenho que drogar a destruição Para fazer aquela missão Vamos acelerar Opa Caramba, o pessoal está tudo com proteção Colocaram lá, brincadeira Você está dando um dano ali O que é isso aqui, meu Deus? Tem um cara aqui Não vou drogar a vida não, mano Não vou não Não estou muito afim O time vai ganhar, parece Fizeram um pontinho Vamos lá O pessoal usa muita proteção, já virou o jogo aí Assim, na proteção né Vou ter que tirar o trovão Por isso que eu não jogo tanto assim de trovão Tem muita proteção contra ele Algumas batalhas eu dou sorte Tipo naquele evento Lá do Do Halloween Onde teve lá aquele mapa que caia gordo demais Pessoal, tudo usou Striker E lá não tinha proteção contra o trovão, mano Coloquei trovão, fiquei com um doido Vamos de Martelo, vamos de martelo E vamos lá Coloquei martelo Proteção diminuiu E bora Fora 3 minutos pra acabar Tem que fazer ponto 15 pontos, ó Vou blindar, deixa uma mina A bola tá aqui, ó Daqui você não sai, amigo Não, nada de drogar Boa Nossa Pior que o cara ficou na frente Deixa eu vir pra cá Acerta um violento Levei mais um Vamos lá Vamos time Tá com eles? Nossa, o dano que eu tomei, mano Criado Cês viram? Nem bateu em mim O negócio passou do meu lado Tirou quase minha vida toda Não tamo bem não, mas Enfim, o time tá carregando, né? Dei um violento ali, ó Agora ajudei, hein? Ordei uma ajuda Minha alteração dá 5 tiros, né? Aquela lá antiga Esperar um pouco aqui Cadê a bola? Tá com o meu time O cara jogou pra lá Peraí, mano Peraí Brincadeira Tô quase meu especial carregado Vou usar aqui Pronto Pegou em 3 Olha que beleza Vamos sair Vamos embora Opa 1.010 1.010 é o dano máximo Que o meu martelo chega, né? Ele não está M4 Criado, mano Essa strikeira é muito forte Vou sair desse raio dela aqui, ó Tentar fazer pelo menos 1 kill aqui, né? Rápido Boa Fiz 1 kill antes de morrer Tá bom Salve Rafa 15 Salve aí, mano É nóis Deixa eu blindar Falote tá acabando E lá vai ele, ó Sem vida nenhuma Andrugovita agora Vai lá Tomou um violento Se ele morrer eu pego Mas eu não acho que ele vai morrer, não Ó Cadê a bola? Ah, tá ali Nossa, me ferrei Ali não tinha como, né? Salve, Luiz Tem um cara vindo aqui, ó 40 de proteção Brincadeira Mas daqui você não passa não, amigão Foi cercado Boa, time Ih, ferrou, mano Ferrou Boa Do gol especial Olha a bola Toma 600 O time deles tá forte, hein? Credo 14 segundos Será que eles conseguem capturar mais uma? Não vai dar não Meu time sem cores ali, ó Amor, vulgo que tá ali, ó Eu fiz a missão Vou jogar a destruição aqui, galera Só pra realmente Ajudar na missão Deve faltar só uma agora Deixa eu ver Aí falta só uma Beleza Valeu todo mundo Luiz e o Rafa É nóis Não fomos bem Nessa batalha Mas assim O time carregou, né? O time é o bicho doido Ninguém segura Certo Vamos só fazer aquela missãozinha ali Pra abrir os dois containers No final Já, já eu volto aí Bom, galera, entrei Solikansky Modo Rugby Dá 1x0 pro time adversário Tá, vamos ver primeiro Onde é que a bola vai cair Ali Já compensa eu indo pra lá Tem uma destruição bem aqui, ó Eu já faço a missão de uma vez, né? Pronto Agora é só preocupar em vencer Tentar vencer Não mais que ninguém apareça Opa Cai o Federno O Folotti Não, time errado, hein, Folotti Cai o Federno, hein, valeu? Esse Folotti Entrando nos times errados Calma, amigão Eu vi mais um Quando eu enfrento alguém Que está sem blindagem Aí ele se ferra muito Tentar só dar uns tiros aqui Porque eu vou morrer rapidinho aqui, eu acho Beleza Das Tevas matou Tá 1x1, ó Também primeiro Fizemos o ponto do time Tentar defender o próximo ponto Tá vindo por ali Deixar ele ir primeiro Tem um monte de martelo No jogo, né? Eita, rapaz Olha quem tá aí Ah, o Feldeno Não tem proteção Pelo menos não tá usando, né? Proteção contra martelo É, Gems Sem proteção, Gems E sem blindagem Aí fica fácil Vamos, time, vamos Ih, o Folotti Morreu Folotti Folotti Nada disso Pô, mas aí é brincadeira Aí é zoeira Eu vou ter que É, hoje não Não dava, pô Tava na base deles Eles iam pegar E iam vir Então é melhor Cadenciar o jogo primeiro Esperar meu time se formar ali de novo Opa Tem um especial aqui, galera Nossa, tomara que eu consiga pegar Pega, mano Pega Putz, não pegou Ah, mas ele usou sozinho Então, ok Ele vai ter uma pequena vantagem aqui Cheguei, cheguei, cheguei Pronto Tem um cara vindo aqui por cima Tô com três tiros Tá com a gente? Eu vou guardar esses três tiros Eles fazem diferença também Tá com a gente? Morreu Boa gelo Boa gelo, boa Isso, gelo Pofolote Calfedeno Joga gelo Joga pra frente É o único jeito Nossa, lá vai ele Sem vida Peguei Ih Ah, garoto Cinco anos de curso Quase seis O cara que joga muito Deixa eu pegar o prêmio da missão aqui Ó A gente vai lá e Só abre no final do vídeo Vamos lá Opa Joguei a blindagem Me acertou um violento Deixou a mina Cinco anos Brincadeira É, tá bom Tá dois a um pra gente E eu capturei os dois Claro que o time ajudou muito Na primeira lá Eu fui sozinho quase Vocês viram Nessa segunda aí o time O time praticamente capturou Só peguei no finalzinho ali Vai tomar ação a um Vai cair fedendo Opa Tem um cara com especial aqui Se ele puder usar Eu não queria mesmo Tá lá A blindagem tá lá Quer dizer A bola Vem por aqui Vem Vou pegar seu Isda Amigão Nossa 41 de proteção Volote Volote Morre Lá vai o cara Lá vai o cara Defende Isso Putz Mas Ih rapaz Vou capturar hein Não vai dar pra segurar não Ainda acontece isso ainda né Aí fica difícil Mas mesmo assim Se não acontecesse Não ia dar Tinha o Isda E ele tem proteção O Isda também Mas temos que concentrar Dois a dois Empatou O especial Manuza Isso Usa com os quatro Boa Pegou nos quatro Vamos lá Vamos lá Dá pra gente pegar essa Eu vou vir aqui por baixo Deixar uma mina aqui Se eles virem por aqui né Ah foi nós Foi a gente que pegou Caramba Tomara que consiga Capturar então Que doideira Tô com a destruição Drogada Só que lá embaixo Tem a opção De eu drugar a destruição Como é que pode Um negócio desse Tá bugado Pô Morreu fácil Eu não vou matar Esse cara nunca Ele tem proteção Pô 41 de proteção É a proteção bruta Pior que lá vem eles Lá vem eles Boa time Eu vou blindar Meu especial Tá quase carregado Vou deixar uma mina Bem aqui Parece que eles Vêm por esse lado aqui É o folote Ferrou Tem que segurar Segura ele Boa Calfer dentro Vamos lá Vem comigo Vou tocar o especial Só quando eu estiver Quase morto Sai de mim Vai fora Sai Matei o gigantão Vamos velho Vamos Tira esse cara da frente 3 captura minha É isso mesmo Porque o cara Joga muito 3 pontos do time 3 pontos meu Eu nem joguei bem Por enquanto Rapaz O cara aqui Mano Vocês não estão ligados O quão joga bem Esse cara aqui Vocês viram que eu consegui Captar as 3 Vocês viram aí Opa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que isso aqui Garante vitória Vamos lá Vamos lá Junto com o time Tem um folote Marcando Ele vai tomar um violento Caiu É O Will Smith Tá vindo Só que ele não tem proteção Contra martelo Isso é bom Olha ele lá Estou dando em 2 Sem querer Pô Mas aí tem um Isda Tenho que recuar Chega aqui Pronto 2 com proteção Pega o folote Caiu fedendo Pega o Isda dele O Isda dele primeiro Nossa Drogou especial Agora ferrou Putz Vão capturar Vai empatar Brincadeira Ali não dava Vieram com o Isda Nossa O que aconteceu Oxe Ele jogou pra trás Pro Isda pegar Peguei Valeu Falou Jogou pra frente Segura o time Caramba Ele jogou pra trás Pro Isda capturar Quer ver que ele acabou Com o time dele Tem que segurar 30 segundos Segura 30 segundos Duga a vida Pô mas cadê meu time Os caras ficam parados Ali mó tempão E ninguém chegou Ah brincadeira Aí não Os caras ficam paradão Ali mó tempão Agora que meu time chegou Brincadeira Mas foi bom Foi bom Foi equilibrado O top de linha Quase que bobearam Ali no final Vocês viram né Quase que deram Uma bobeada Mas foi top Valeu todo mundo Parabéns todo mundo Que jogou E o empate Justo Top de linha Vamos lá Abrir os dois containers A gente tem direito Lá Vamos lá Nos últimos aí Vieram 100 mil cristais Se eu não me engano Veio 100 mil cristais Veio Acho que 100 de cada drug O semanal Vou deixar aí Vou acumular alguns Para eu abrir muitos Depois em vídeo Vamos abrir este 3, 2, 1 Foi Opa 5 caixas douradas Olha só Vamos ter abertura Quer dizer Vamos ter Soltura Não sei se existe Essa palavra Mas deve ter De caixa dourada Em algum vídeo E o próximo É Tá bom O próximo vídeo Vai ser soltando 10 gols Acho que vai ser doido Nessas últimas aberturas Tá vindo só coisa boa Que milagre Bom Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.